Com a intensificação do conflito no Iêmen, a ordem no país está comprometida. Esse foi o aviso urgente do secretário-geral da ONU Ban Ki-moon semana passada em Genebra, quando as reuniões se iniciaram em busca de uma solução política para a crise. As partidas têm a responsabilidade de acabar a luta e começar um processo real de paz e reconciliação. Enquanto a guerra continua pelo país, relatórios sobre a situação humanitária estão aparecendo. Aproximadamente 1.500 civis morreram nos últimos três meses, outros 3.500 foram feridos, e os sistemas de água, saneamento e saúde entraram em colapso. Apesar dos dados sombrios, Ban Ki-moon disse que existe vontade política de chegar a uma solução e que há razão para ter esperança. 60 milhões de pessoas. A população mundial de refugiados alcançou um número chocante. De acordo com o último relatório de tendências globais lançado na semana passada pela Agência da ONU para Refugiados, um em cada 122 indivíduos é refugiado, deslocado interno ou busca asilo. Um número causado pela intensificação global de guerras, conflitos e perseguições. Somente nos últimos cinco anos, pelo menos 15 conflitos eclodiram ou reacenderam, provocando êxodos em massa, enquanto milhões de pessoas buscam asilo e segurança em outros lugares. Além disso, a ONU confirma que mais de 50% dos refugiados do mundo são crianças. Operações responsáveis e parcerias fortes são algumas das mudanças essenciais necessárias ao ajuste da ONU às novas realidades globais. Isso de acordo com o relatório do painel de alto nível criado pelo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon para avaliar o estado das operações de paz e as necessidades emergentes no futuro. Apresentando o relatório, o presidente do painel e ex-presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, destacou a necessidade de atuar na prevenção e também no engajamento para lidar com possíveis ameaças. A paz não é atingida nem sustentada por engajamentos militares ou técnicos. Mas, às vezes, as soluções podem ser encontradas apenas através do engajamento paciente, estudo, politico. Então, isso deve ser sempre a primação da política guiando a operação da paz. Ban Ki-moon prometeu estudar o relatório cuidadosamente e trabalhar com os estados-membros para implantar suas propostas. A União Europeia de paz emissão é o maior nível na história. Esse painel deu-nos valerias ideias para crescer em novos desafios. Agora, nós mudamos rapidamente para fortalecer nossa habilidade para garantir a paz e garantir a lasting paz.